A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao encontro de Jesus Com o Padre Agnaldo Apoio Ótica SOS Serviço de Ótica Social A fábrica de óculos da família Armações modernas, qualidade e preços imbatíveis Avenida Alonso Kisidodson 520 No Planalto do Sol 2 Ao lado da Casa de Maria Telefone 34575030 Precisou de óculos? Ótica SOS Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria tem o que? O que? Alegria Alegria, alegria de ser de Deus Alegria de ter uma mãe Alegria de caminhar Alegria de ser feliz Alegria, alegria, alegria A quem tem Jesus e Maria tem alegria Viu? Essa música, a gente inventa até música tão alegre que fica É verdade que a música não rima muito Mas o que rima é que nós temos alegria em Jesus e em Maria Amados, vamos pedir a proteção dos três arcanjos São Miguel Arcanjo, quem como Deus? Nada e ninguém é como Deus Amém? Nada e ninguém é como Deus São Rafael Arcanjo é o medicina de Deus É o cura de Deus E o São Gabriel Arcanjo é o medicina de Deus Não, São Gabriel Arcanjo é o força de Deus E mensageiro de Deus Arcanjo de Deus nos ajuda a caminhar Nos ajuda a viver na graça Nos ajuda a superar o ódio A superar tudo A toda enfermidade A superar todos os males Do corpo, da alma e do espírito Amém? Aleluia Glórias a Deus Amados, hoje é sábado, dia de São Pedro e São Paulo Não é? E nós vamos ter hoje a missa E vou pedir para você levar um prato de salgado Ou um prato de doce, tá bom? Um prato de salgado ou um prato de doce E aí nós vamos ter a missa A paróquia vai bancar pipoca para vocês Canjica Vamos fazer também, acho que vai ser um chá de amendoim Ou vai ser um quentão, um vinho quente Mas é tudo sem álcool, tá? Tudo sem álcool A gente vai fazer uma bebida dessa daí Vamos fazer fogueira E depois nós vamos, depois da missa Fazer uma grande confraternização Vai ser muito bacana, tá? Então hoje, vem para cá Sete e meia da noite Vai ser lindo Vai ser gostoso Após a missa, uma confraternização Não precisa trazer dinheiro não, viu? Que é tudo de graça Que maravilha Melhor ainda, né? Tremendo Oita, isso aqui está muito bom Isso aqui está bom demais Então vem Sete e meia da noite Hoje, tá bom? Hoje Que maravilha Amados, olha Se preparem também Não é? Ah, vou falar uma data para vocês Que é dia 14 de julho Está longe, padre É verdade Está longe Mas coloca na sua agenda aí, ó Vou falar o seguinte, ó Para você Dia 14 de julho nós vamos ter missa Às 8 horas da manhã 10 horas da manhã 10 horas da manhã 10 horas da manhã Meio dia 3 horas da tarde 5 horas da tarde E 7 horas da noite Traga uma rosa Traga água, azeite e sal Que eu vou estar abençoando para você Nessas missas Escolha um desses horários E venha participar conosco Vai ser tremendo Dia 14 de julho Coloca aí na sua agenda Tá bom? Vai ser as missas Mas no dia 13 de julho Nós vamos ter na Casa de Maria Uma festa julina Festa julina No dia 13 de julho Então vem dançar Vem se confraternizar com a gente Aí no dia 14 É as missas Bacana, né? No dia 13 A gente brinca A gente canta Música ao vivo Pamonha Milho Cural E tantas outras coisas No dia 13 Que é no sábado E no dia 14 No domingo Missa Às 8 horas da manhã Às 10 horas da manhã Meio dia 3 horas da tarde 5 horas da tarde E a última 7 horas da noite Tá bom? Tremendo, não é? Surpresa Maravilha Traga água Azeite Sal E uma rosa Vai ser tremendo Que maravilha Amados E não para não, gente Não para não Porque no dia 19, 20 e 21 de julho Game of Cross Que é o nosso retiro Da nossa juventude Tremendo Que maravilha Vamos orar Senhor Jesus Traz para nós alegria Tira do nosso coração Toda tristeza Toda dor Toda angústia Tira de nós, Senhor Toda ansiedade Toda ansiedade Tira de nós, Senhor Tudo aquilo Que nos deixa doente Triste Abatidos E nos preenche, Senhor Com a Tua força Com a Tua graça Com a Tua luz Vem Espírito Santo de Deus Vem iluminar Vem Espírito Santo de Deus Vem curar Vem Espírito Santo de Deus Vem libertar Vem Maria Santíssima Nos ensinar A amar Jesus E a querer As coisas de Deus E a fazer A vontade de Deus Amém Aleluia Glórias a Deus Abençoa, Senhor Esta água Para que dela beber Receba a cura Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Daqui a pouco Sete e meia da noite A nossa missa São Pedro e São Paulo Traga um prato de salgado Ou um prato de doce E vem se divertir com a gente E rezar também Oh glória Do Espírito Santo de Deus 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 Do Espírito Santo de Deus